É, pessoal, depois de quase 5 anos de curso, finalmente eu entrei no internato. Eu comecei na faculdade de medicina em agosto de 2017 e terminei o ciclo clínico, ou seja, o quarto ano de faculdade, em maio de 2022. E nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre os últimos 5 anos de curso, o que eu aprendi nesse período e vocês vão saber onde eu vou começar praticando medicina durante o internato. Pra quem não sabe, nos últimos 2 anos da faculdade de medicina a gente roda por vários hospitais e passa por ciclos de obstetrícia, clínica médica, várias disciplinas que a gente pagou dentro da faculdade e vê na prática. E graças a Deus é um período que você atua muito mais colocando a mão na massa, fazendo aquilo acontecer, sem provas e aulas. Então era um momento que eu tava ansioso pra que chegasse logo, porque é onde a gente vira médico mesmo. Faz o trabalho de um estagiário, prescreve os seus pacientes, ficar acompanhando os pacientes e dizem que é o melhor momento da faculdade de medicina. As semanas que passaram foram caóticas. Eu tive que fazer as últimas provas do curso, tudo em uma semana e nem tempo pra estudar direito tive. Mas eu preciso contar pra vocês tudo o que aconteceu. Primeiro que eu tô super aliviado por ter terminado esse período, foram 75 dias intensos tentando compensar o tempo perdido durante a pandemia e acabou que ficou sendo muito, muito corrido. Mas deu tudo certo. Eu tirei notas excelentes em quase todas as provas e me dediquei demais. O canal cresceu, eu consegui o meu primeiro vídeo patrocinado com a Saná e a comunidade Médicos do Futuro chegou a 100 membros. Não tinha como ser melhor do que isso, de fato. É impressionante como esses momentos difíceis deixam a gente ainda mais preparado por o que tem por vir. Me senti exausto, desgastado e sem conseguir me desconectar de algumas coisas. Na véspera da última prova, por exemplo, eu passei um dia inteiro de 2 às 10 da noite fazendo um artigo pra submeter pra um congresso que eu quero ir. E só fui começar a estudar pra prova que eu tinha no dia seguinte, às 7 da manhã, umas 9 e meia da noite. A sorte é que eu praticamente não precisava mais daquela prova, porque eu já tinha outras notas boas. E agora eu passei a valorizar muito mais o descanso e algo que eu venho explorando na minha vida, saber descansar bem. Vou falar pra vocês aqui o que eu aprendi nos últimos 5 anos e depois contar onde é que eu... Primeira coisa sobre a faculdade é que não é tão difícil. Vejam bem, eu não tô falando isso pra me aparecer. Pelo contrário, tiveram momentos que eu pensei em desistir várias vezes. Mas o índice de conclusão do curso fica na casa dos 85% a 90%, segundo o projeto Avaliação das Escolas Médicas Brasileiras. E todos aqueles que se esforçarem vão conseguir se formar. Durante os primeiros anos de curso, é bem difícil conseguir enxergar isso. Sério. Parece que a gente nunca vai conseguir aprender aquelas doenças e aquelas coisas difíceis que te falam na faculdade. Mas depois de vários anos vendo o mesmo conteúdo com diferentes abordagens, isso vai construir o teu raciocínio médico. É muito mais provável que você não esteja sabendo se organizar na faculdade de medicina que ela seja impossível ou coisa do tipo. O segundo ponto é que a dificuldade está no volume de coisas e não no conteúdo. Eu sei que se a gente tivesse metade das disciplinas em um único período, ainda seria muita coisa. A dificuldade não é o assunto, não é compreender aquilo que tá sendo dito, geralmente. Mas sim o volume de coisas, a quantidade de informações absurdas que a gente precisa pegar de uma só vez. E é por isso que aprender a estudar e se organizar corretamente é essencial. Basta assistir alguns vídeos aqui do canal sobre produtividade. Aprender a planejar como você vai estudar para cada uma das disciplinas da faculdade. Isso é muito importante. Nesse ponto, é inclusive muito bom você perguntar para os seus veteranos ou para pessoas que já passaram por aquela disciplina o que eles fizeram. E saber também ter a consciência de que não vai dar para estudar tudo para uma única prova. Nem sempre vai dar tempo. Então o jeito que você vai estudar a medicina é diferente de como você estudava antes de entrar no curso. Tem muitos vídeos do canal aqui falando sobre isso. A dica número 3 é aproveite a jornada. Inclusive, esse é um dos motivos para eu fazer vídeos aqui para o YouTube. Passa super rápido e muitas vezes a gente está preso pensando no próximo passo. Pensando naquilo que a gente vai fazer em seguida. Isso acontece tanto que a gente acaba se esquecendo de curtir o momento presente. de aproveitar cada coisa. Quando a gente é estudante do ensino médio, está pensando como é que seria na faculdade de medicina. Quando a gente está dentro da faculdade de medicina, ficamos imaginando como é que seria se eu fosse residente. E quando a gente é residente, ficamos imaginando como vai ser quando formos especialistas. Que tal a gente tentar aproveitar o momento na faculdade e parar um instante para perceber o quanto aquilo é legal? Você nunca mais vai ter essa chance novamente. Se você está no primeiro ou segundo ano, nunca mais vai ter a chance de estudar tanto conteúdo básico, entender tantas coisas detalhadas sobre o corpo humano. Além de ter a oportunidade incrível de fazer bons amigos logo no começo do curso. Se você está no terceiro ou quarto ano, já está dentro de um hospital, tendo práticas com pacientes reais. Tem a oportunidade de aprender aquilo na vida real, vendo pacientes e sem as responsabilidades de ser médico. Então você tem tempo para conhecer cada um dos casos sem ter a necessidade de saber conduzir e tratar todos eles. Além de que a gente tem a oportunidade de conhecer vários campos, várias disciplinas da medicina. Experimentar um pouco de tudo e depois decidir o que a gente vai querer fazer residência médica. Pense no número de pessoas que gostariam de estar na sua posição agora. Pessoas que estudaram com você no ensino médio. Pare por alguns segundos para perceber o quão sortudo e o quão inteligente você é por estar nessa situação. Tenho certeza que alguém na sua vida está muito orgulhoso de você agora. A dica número 4 é que a medicina é colaborativa e não competitiva. Assim que você entrar na faculdade vai perceber que muita gente vai competir por notas, pela atenção dos professores, por todo tipo de coisa. E eu acho que a competição pode ser saudável a partir do momento que a gente torna tudo colaborativo. Que a turma tem um drive colaborativo onde todo mundo coloca materiais. Que uns compartilham seus resumos com os outros. Ou então observações da aula, achados de um paciente, o que você viu no dia a dia. Compartilham flashcards, dicas de estudo, materiais sem tentar passar um por cima do outro. Com certeza fazem tudo ficar melhor. Todo mundo sai ganhando. E no fim das contas, nós todos vamos trabalhar no sistema de saúde pública e no sistema de saúde privada. E seus colegas de classe provavelmente vão ser colegas de residência ou colegas de profissão. Seus pacientes vão vir encaminhado desses amigos que você fez. E o médico precisa saber trabalhar em grupo. Então começar a fazer amizades verdadeiras e cultivar uma boa imagem vai fazer diferença na sua vida. Inclusive é uma das propostas da comunidade Médicos do Futuro, na qual a gente já tem mais de 100 membros. Vou deixar o link na descrição do vídeo. A dica número 5 é valorizar o seu bem-estar. Eu já falei várias vezes aqui, medicina é a sua profissão, mas não precisa ser a única coisa na sua vida. Com certeza existem algumas coisas que você gosta muito de fazer. Tocar bateria, sair com os amigos, tomar uma, sei lá o que. Mantenha hábitos que te ajudem a ficar bem, que você goste de fazer aquilo. E eu sei que isso parece clichê, mas cuidar de você vai se tornar ainda mais importante quando você entrar na residência. É só ver a notícia dos residentes de ortopedia reclamando por condições ruins. A residência é um período muito exaustivo. E ao entrar nessas cargas de trabalho pesado, a maioria dos médicos deixa tudo o que eles gostam de fazer de lado. E esse é um dos motivos porque a gente é uma classe com mais tendência de ter doenças mentais, entrar num estado de burnout e sofrer com doenças relacionadas ao estresse. Então, se você treina algumas vezes por semana, bom, continue fazendo isso. Se você costuma comer bem, se alimentar saudável, ótimo. Continue fazendo isso ao longo da faculdade. Você tira algum tempo na semana pra sair com os amigos ou ficar sem fazer nada, perfeito. Continue fazendo isso. Mantenha esses hábitos ao longo da faculdade de medicina e ao longo da sua vida, porque se você perdê-los, vai ser muito difícil aguentar tudo. Também não deixe isso consumir a sua vida toda. Dê o seu máximo sem ficar doido também. Também não deixe isso consumir a sua vida toda. Pegue cada uma das provas e dê o seu máximo nelas. Mas a diferença do 7 pro 10 é muito pequena. Faça outras coisas que você curte por fora da faculdade. Isso vai te ajudar tanto na vida, na vida pessoal, como na carreira. Te garanto isso. Bem, esses últimos quase 5 anos foram legais, foram divertidos. Eu só consegui enxergar de verdade o que é ser um bom médico no quarto ano. É muito bom conseguir visualizar hoje, conseguir observar exatamente cada coisa que eu preciso fazer pra chegar no meu objetivo. E no começo a gente se sente perdido e não consegue ver nada disso. Acho que eu vou entrar no internato bem preparado, pelo menos na teoria, e ansioso pra ver aquilo na prática e pra fazer muito mais coisa. Então, agora vamos dar uma olhada nos meus ciclos do internato. Já saiu o sorteio, eu já recebi. Bem, então esse aqui é o documento do meu internato, né? Ele tem todos esses ciclos aqui, cada um desses blocos de cada cor levam 6 meses para serem concluídos. Então, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro e quarto. O meu grupo de internato é composto por cerca de 10 pessoas e a gente foi sorteado pra começar pelo ciclo 4 aqui. Então, ciclo de urgência e emergência, saúde mental, pediatria 2 e clínica cirúrgica. Eu fui sorteado pra começar exatamente na pediatria 2. Então, como vocês podem ver aqui, o grupo 4D, tá eu, Daniel, Rafael. E a gente vai começar pela pediatria 2, que é exatamente a neonatologia. É lá na maternidade, é maternidade evangelina rosa. E a gente vai cuidar principalmente de recém-nascidos prematuros. Eu já tô ansioso pra começar esse ciclo, porque eu já ouvi falar muito bem. Eu acho que vai ser bem bacana. É uma área que eu não gostava, que eu não me imaginava estando lá, mas eu acho que eu vou gostar do ciclo sim. E depois disso, eu vou pro ciclo de clínica cirúrgica 2, depois urgências e saúde mental. Esse ciclo de urgências, inclusive, é muito no SAMU, nas ambulâncias, e no HUT, que é o Hospital de Traumas. Então, assim que eu terminar esses primeiros 6 meses, entre urgência e emergência, saúde mental, pediatria 2 e clínica cirúrgica, vou passar pra esse terceiro semestre aqui, com ginecologia obstetrícia e pediatria 1. E no ano seguinte, no sexto ano, eu vou fazer esses outros dois semestres aqui. O semestre mais pesado que tem no internato, pelo menos na minha faculdade, é esse semestre aqui, é de azul, de ginecologia obstetrícia e pediatria. Tem muito plantão, tem uma jornada bem cansativa. E eu sei que nesse de pediatria 2, onde eu vou começar, é basicamente pelo turno da manhã, você fica liberado mais ou menos no horário de almoço, e tem um dia na semana que precisa voltar à tarde. Então eu tô muito empolgado pra começar, eu acho que vai ser bacana, e eu vou tentar estudar um pouquinho antes de começar, principalmente os tópicos que eu vou precisar exercer lá dentro. Eu já separei alguns tópicos, eu vi que lá no lugar onde vai ser, eu já vi que tem até um painel dizendo os principais tópicos que os internos têm que estudar. Eu tirei foto e já tô com ele aqui preparado. Bem, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, é um prazer imenso ter vocês aqui compartilhando a minha jornada, trocando ideias, trocando experiências nos comentários. Fico muito feliz, acredito que eu tô contribuindo de alguma forma com vocês, e é só o começo dessa jornada, se inscreve pra fazer parte dela e vamos juntos!